Como prolongar a vida do seu gato 5. Veja até o final para pegar todas as dicas. Ofereça água fresca. Gatos que bebem pouca água têm uma grande probabilidade de vir a contrair doenças no trato renal urinário. Sendo assim, manter um gato bem hidratado é extremamente importante para mantê-lo saudável e consequentemente prolongar sua vida. Higiene. Gatos não tomam banho com tanta frequência como os cachorros, pelo fato de serem autolimpantes. Sendo assim, dê banho somente quando necessário, pois é do instinto do gato se limpar e ele costuma fazer isso com prazer. E atenção à caixa de areia suja. Além de estressar o pet, a falta de higiene na caixa de areia pode contribuir para o desenvolvimento de doenças e infecções. Faça check-up no veterinário e prolongue a vida de seu gato. Fazer check-up no veterinário é indispensável, pois ele pode identificar doenças ainda na fase inicial e assim facilitar o tratamento. Faça check-ups anuais em seu gato adulto. Para gatos idosos, o ideal é que se faça visitas ao veterinário uma vez a cada seis meses. Isso ajudará a descobrir problemas de saúde precocemente e, consequentemente, prolongar a vida do seu gato, pois o tratamento será iniciado ainda no comecinho do problema. Mantenha a vacina e a vermifugação em dia. Manter a vacina e a vermifugação em dia também é essencial. A vacinação dos gatos varia de acordo com seu estilo de vida, se convivem com outros animais, sua idade, etc. Nesse sentido, a ajuda do médico veterinário é indispensável para escolher o melhor esquema vacinal para seu amiguinho.